Então pronto, podemos voltar para os quatro elementos que você falou ali, ou não, as quatro esferas associadas com cada um deles. Ah, podemos, a gente pode ligar eles a alguns arcanos do tarot, a gente pode ligar eles aos quatro animais ali do arcano do mundo, representando cada um desses aspectos dos quatro elementos. E a gente pode também associar eles, como eu falei, aos evangelizadores, os quatro ali que são os principais, vamos dizer assim. Mas falando dos arcanos ali de baixo, a gente pode pensar, por exemplo, o arcano mundo, que liga a Terra até a Iesódia, que é o plano astral, que é por onde tem os rituais iniciáticos de morte e vida, certo? Então ali a gente está falando de quem? Quem que é o arcângel que a gente falou que tem essa relação com morte e vida? Uriel. Uriel, muito bem, muito bem. Então temos Uriel. Então Uriel pode estar ligado a esse arcano do mundo. Ah, e olha só, então a conexão dele com Terra fica um pouco mais justificada, porque ele já está perto ali de Malkuth, vai. Isso, ele liga a Terra ao plano astral. Inclusive, quando você morre, você vai para o plano astral. Então ele é o anjo que cuida dessa aí. Aí a gente tem, do lado esquerdo, né? Então a letra Tavi, né? Do lado esquerdo a gente tem a letra Shin, que é fogo, mas que tem um anjo que traz a corneta do aviso final. E aí quem é o corneteiro? O cornetero é o Gibril. Gibril, Gabriel. A gente pode associar a Gabriel com o arcano do julgamento, porque é ele que convoca para o julgamento final, certo? Então o Gabriel está associado a Rod, é isso? Gabriel vai estar associado à ligação de Rod com o Malhut. E, gente, isso não é canônico, tá? A gente está só fazendo uma interpretação aqui que pode encaixar muito bem, inclusive, certo? Boa, certo. Então, do lado esquerdo, ligando o Malhut a... E calma aí, calma aí, Léo. Vamos fazer o negócio direito? Vamos colocar na tela? Deixa eu ver se eu acho. Pessoal, vou facilitar a vida de vocês aqui. Deixa eu achar. Eu acho que eu tenho isso fácil. E aí, Rod... Não, peraí, peraí. Não, não continua. Mas Rod não é a esfera dos mensageiros? É, sim, senhor. Daquele que traz as palavras, as comunicações, então... Então tem a ver com o Gabriel que vem falar para a galera que está grávida, que precisa construir uns negócios, que precisa escrever uns livros. É isso aí. Precisa destruir umas cidades. Muito bom. Peraí, pessoal, que eu tenho um aqui, mas acho que está no meu drive. Um instante, um instante. Aqui, abriu. Vamos lá. Vamos colocar aqui para vocês uma árvore da vida, né? Para vocês entenderem do que a gente está falando, principalmente aqueles que estão ali começando no tema. Então é importante. Vamos ver aqui, se eu tenho isso fácil. Insertes. Árvore da vida branco. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Espera aí. Beleza, vamos nessa mesmo. Deixa eu colocar ela aqui no... Ah, já sei o que vou fazer. Espera aí. Árvore da vida branco. Vamos colocar em uma nova guia. Aê. E aí eu vou compartilhar com vocês a guia. Compartilhar a tela. Janela. Não. Guia. Árvore da vida. Fã. Como é que ficou aí? Uma merda? Não, acho que está bom, né? Está bom. Talvez a gente faça assim, para mostrar só embaixo. É o que a gente está falando. Fala para mim se dá para ver meu mouse aqui. Dá, dá para ver. Dá. Então, Malkuth, a gente está falando que aqui... Primeiro, para quem não sabe o que é isso. Espera aí, vamos voltar. É a estrutura aqui em cima. Vamos falar assim, vai. É Deus. Não é, mas vamos fingir. Deus. E aí, aqui, somos nós. É a criação. Então, até chegar em nós, tem um puta processo. Nossa. Que é o caminho da espada flamejante. Boa. Aqui o Léo falou. E aí, para a gente voltar a Deus, a gente tem que vivenciar uma porrada de coisa. Certo? Beleza. Malkuth, que está aí embaixo, é o reino. A tradução dessa palavra em hebraico é reino. E aí, é a terra onde a gente está encarnado. É aqui onde as coisas se manifestam. Onde elas se discriminam e se manifestam. Saindo do reino, a gente chega em Iesod. Que é o grande lugar onde o plano astral se manifesta. Onde estão todas as formas, as formas animadas. Está tudo ali. Rod é a casa das formas e Netzach é a casa das animações. Então, Rod é onde as coisas ganham forma. Netzach é onde ganham animação. Então, quando eu falo assim, nossa, eu estou muito feliz. A animação é de felicidade e a forma é a linguagem que eu uso para falar que eu estou feliz. Então, Rod é a forma. Por isso que é uma esfera que está ligada aos mensageiros, os professores. Aqueles que interpretam uma situação e uma linguagem e expressam isso de uma forma inteligível. Netzach é a grande esfera da animação, do ânimo, dos instintos, do desejo. É onde está a cura também. Porque é ali onde tem o ânimo para você se curar. E Iesod, como eu já falei, é onde tem o plano astral. É um lugar plástico. Mais para baixo, o Bruninho desce. Então, Iesod agora. Obrigado. Iesod é onde tem a plasticidade do plano astral. E Malhut é onde as coisas acontecem. É onde tem a manifestação. É onde a coisa acontece. Boa. Então, entre Malhut e Iesod, entre o plano material e o plano astral, a gente pode colocar Uriel, que é o arcanjo que está relacionado com o nascimento e com a morte. Entre Malhut e Rod, a gente pode colocar, que é o arcano do julgamento, onde tem o anjo com a trombeta, a gente pode colocar Gabriel. Porque ele é o mensageiro de Deus. Lembra, Rod? É quem traz a mensagem para a terra. E ele tem a trombetinha ali no arcano. Em cima, entre Iesod e Tiferet, olha ali, Tiferet mais em cima. Tiferet é o Cristo universal. É a grande esfera da essência, da beleza, do equilíbrio. Percebam, então, que forma uma cruz. A gente tem uma cruz, ó. Tiferet, Malhut, Rod e Netsak. Esse pedacinho aqui, onde tem a ligação de Iesod com o Tiferet, é o arcano da temperança. Que é um anjo fazendo um equilíbrio das coisas. Trazendo o equilíbrio divino, trazendo a paciência, trazendo aquilo que é justo. E aí a gente consegue encaixar aí Miguel. Ah, olha aí, não estava tão louco assim, pô. E aí, entre Netsak e Malhut, a gente tem a esfera da lua. E aí, sobrou quem para colocar aí? Sobrou quem? Sobrou o Rafinha. Cala a mão, canimal! Oh, Rafinha, cala a mão, canimal! Por que ele vai estar... Por que dá para encaixar ele aí dentro dessa ideia? A gente está falando justamente da esfera que traz a cura para Malhut. Netsak tem a capacidade de reanimar o corpo. De trazer a saúde, o ânimo, o desejo, os instintos. E ele é um arcângel que está muito ligado à cura. Então, a gente pode fazer essa associação dessa cruz, colocando os quatro arcanjos aí como mediadores entre os anjos que estão agindo aqui embaixo em Malhut e os principados que estão agindo lá em cima em Tiferet. Maravilha! Então, Malhut e Exod, mundo físico, mundo astral, Uriel. Malhut e Rod, mundo físico, mundo das formas, Gabriel, o mensageiro, aquele que anuncia a forma que vai vir. Malhut e Neitzak, mundo físico, mundo das emoções ou da animação. Rafael, aquele que anima o corpo, que traz animação para o corpo. Malhut, aí passando por Iesod, mas principalmente Iesod para Tiferet, ou seja, o mundo astral, o primeiro mundo espiritual para o mundo crístico, para a ideia de primeira iluminação, para aquela real fagulha divina essencial, nós temos Miguelito aqui. Miguel, aquele que traz a mensagem da essência, o cavaleiro e tudo mais. É isso? É isso aí. Aí a gente vai ter... Agora vamos sair da Kabbalah. Vamos falar de uma outra tradição que ficou muito famosa na magia ocidental, que é o ritual menor do pentagrama. Para você que não sabe, o ritual menor do pentagrama é um ritual de banimento, naturalmente, usado para banir energias invasoras de um ambiente onde você deseja fazer um ritual, uma magia. E ele hoje é um dos rituais dentro da magia ocidental, mas utilizados para fazer banimento, para fazer limpeza dos ambientes. Mas hoje é dia, como eu já fiz com a Bíblia, hoje é dia de dar uma destruída também em rituais ocidentais. Nós faremos isso hoje. Mas por que a gente está falando do RMP? Porque o RMP, por seu ritual de banimento, ele tem um procedimento que tem que ser usado. Então quem já faz sabe que a gente começa fazendo a cruz cabalista. A gente começa com A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A alguns dos nomes de Deus, como Adonai, Avé, Reê, Ágla, e depois a gente vai abrir os braços em forma de cruz e vai dizer as seguintes palavras. À minha frente, Rafael. Atrás de mim, Gabriel. À minha direita, Mi, Ra, El. E à minha esquerda, U, R, El. E depois tem o fechamento do ritual. Então a gente usa os quatro arcângios para colocar eles nos pentagramas flamejantes que a gente desenhou e aí a gente tem esse círculo fechado onde nós criamos um espaço sagrado para que as magias sejam feitas. Esse ritual, gente, ele foi desenvolvido dentro da Golden Dawn, que é uma grande ordem esotérica que floresceu ali no século XIX e que junto com esse cientificismo que veio para dentro da magia, ela floresceu como uma grande ordem onde muitas pessoas se formaram como Israel Ricardier, como John Fortuny, como Crowley, como o Matters, enfim, uma galera que fez parte, que foram caras que, mulheres e homens que foram fundando escolas iniciáticas e foram montando outras tradições. 拍as em